O item 27, processo 48.5151.80.2010.91, alteração das instalações de transmissão de terrense restrito da usina do Caleta Colíder, otorgada à empresa Copel, geração de transmissão S.A., por meio do decreto sem número, de 29 de dezembro de 2010, localizado no município de Nova Canaã, do Norte, no estado do Mato Grosso. O discreto relator, doutor Edvaldo Santana. Se a Procuradoria não se incomodar ainda sendo manifestada por esse caso, eu faço um resumo do relatório e da fundamentação. É um caso muito simples. A UHA Colíder estava prevista sua conexão ao sistema interligado na subestação chamada Centro. E, em 2011, a EPE fez um outro estudo e entendeu que o melhor local para conectar a referida usina seria na subestação Cláudia, em 500 KV, uma linha que só teria 64 quilômetros. A anterior teria 130 quilômetros. Então, na realidade, o pedido da empresa é só de adaptar o sistema de transmissão de terrense restrito a uma exigência já determinada pelo próprio planejador. nada mais, nada menos do que isso. A SCG instruiu o processo pela nota técnica 320, que submeteu que o pleito fosse aprovado. Por isso, foi direto para o dispositivo. E, antes do que ocorrer o processo, voto pela missão de resolução utilizativa, que altera as instalações de transmissão de terrense restrito da UHA Colíder, e aprova o minuto do primeiro termo aditivo ao contrato de concessão 01-2011. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmbio, então, que decidiu pela missão de resolução, que altera as instalações de transmissão de terrense restrito da usina hidrelétrica Colíder, e aprova a minuta de primeiro termo aditivo ao contrato de concessão 01-2011. Próximo.